Jesus, Teu Amor Jesus, Teu Amor Me aceitou, me libertou e me levou No centro do Teu coração, Senhor Jesus, Teu Amor Jesus, Teu Amor Me aceitou, me libertou e me levou Pro centro do Teu coração, Senhor Não tem como expressar o Teu amor por mim Não tem como imaginar O Teu grande amor Me aceitou, me libertou e me levou No centro do Teu coração, Senhor Jesus, Teu Amor Jesus, Teu Amor Jesus, Teu Amor Jesus, Teu Amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh